Se você é da área de arquitetura e tem interesse também de estudar no Canadá, nós temos um programa bem interessante de design de interiores. Então, é um programa de três anos de duração, não precisa ter formação na área. Se você já tem uma formação em arquitetura e quer complementar, é uma boa opção. Mas se você também ainda não tem uma formação nessa área e é algo do seu interesse, é uma super oportunidade você estudar esse programa com três anos. E você vai saber tudo sobre design de interiores. Então, você vai ser um tecnólogo e vai poder atuar na sua área desenhando projetos para prédios comerciais, para prédios residenciais, para prédios do governo, prédios públicos. Então, é uma ampla variedade de opções de trabalho que esse aluno vai estudar. Ele vai ter matérias que envolvem projetos 3D, projetos 2D. Também a área de sustentabilidade, que hoje em dia é algo que tem uma demanda muito grande e que todo projeto precisa de alguém que, de fato, analise todos os impactos de sustentabilidade. Nós estamos construindo agora o nosso quarto campus, que é totalmente sustentável. Então, é um prédio feito todo em madeira. A madeira é produzida 100% no Canadá, gera a sua própria energia. Então, os alunos desse programa de interior design e de outros programas de arquitetura que a gente oferece vão poder também participar desse projeto e fazer desse projeto também a sua sala de aula e aprender com tudo isso que a gente vem desenvolvendo na cidade. Esse estudante é pós-formado. Ele pode escolher se ele quer trabalhar como self-employment, como autônomo, ou ele pode decidir trabalhar para uma empresa mesmo, né? Então, Toronto hoje é muito forte na área de construção e tudo o que envolve os projetos de construção. Então, com certeza, para esse aluno não vai faltar trabalho. A demanda de trabalho é muito alta. Tanto este programa como qualquer outro que você fizer na George Brown, ele dá elegibilidade para o PGWP, que é o visto de trabalho após-formado. Entre em contato com a On Education. Eles são nossos representantes oficiais no Brasil. vão poder te ajudar com todo o seu processo, esclarecer todas as suas dúvidas. Se você ainda precisa de inglês, se não tem algum documento, não se preocupe. Entre em contato, manda uma mensagem para eles. E com certeza o time da On vai te ajudar e vai realizar o seu sonho de chegar no Canadá estudando em um dos colleges mais renomados da cidade de Toronto.